E as provas do Enem ficaram entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesse fim de semana. No perfil da NBR e no Facebook, muitos internautas comentaram sobre as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Andréa Guaraciaba, por exemplo, elogiou o tema da redação sobre violência contra a mulher. Dorothy Zafré disse acreditar que as gerações futuras saberão dar valor à figura feminina. Também por meio das redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Exame Nacional do Ensino Médio foi aplicado com êxito em todo o país e que a edição deste ano teve o menor índice de abstenção desde 2009. A presidenta destacou também o tema escolhido para a redação e disse que o exame é um caminho de oportunidades e que o país precisa cada vez mais de educação de qualidade.